Ae, pazas loucos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Loco, World of Warcraft E eu vou fazer o final da expansão Burning Crusade Matando, entre aspas, o Illidan, porque o Illidan volta na expansão Legion, né? Então, tô aqui, olha que legal O Illidan Segurando a caveira que aparece no... Na cinematic do Burning Crusade, olha ele aí Eu tô farmando algum transmogs Tô farmando, comecei a farmar transmog montaria, nunca tinha farmado antes Tô começando a fazer isso Estamos prontos para enfrentar o Illidan Vamos lá A cama Sua dissimulação não é nenhuma surpresa Eu devia ter trucidado você e seus irmãos deformados Viemos acabar com você O reinado Illidan Meu povo e toda a terra além serão livres E aí? Corajosamente dito Mas continue não acreditando A hora chegou O momento está próximo Legal, olha a glaive dele, né? Vem, meus flacaios Cuidem deste traitor Ele tá voando lá Ele joga as glaives aí Aparece esses elementais É claro, eu tô no nível 120 É fácil fazer É que eu tô farmando transmog mesmo Em outras raids eu tô farmando montaria E é legal, né? Ver o final da expansão Eu vou ver se eu trago um vídeo Do final de cada expansão Pra vocês aqui no canal E a galera que tá vendo aqui ao vivo Me acompanhando em live Só isso, mortais É só essa fúria Que conseguem reunir A fúria deles diminui Diante da minha, Illidan Temos assuntos pendentes Entre nós Mas como é possível? A minha longa caçada por fim terminou Hoje justiça será feita Eita Terminou Você foi derrotado As guardiãs Você venceu Mas a caçadora Não é nada Sem a caça Você Não é nada Sem mim Está certo Eu não sinto nada Não sou Nada Adeus Campeões Pronto Derrotado, Illidan A luz Voltará A benzoares De salões Soprinhos Eu juro Legal Quando ele fala Quando ele fala Para Maiev Maiev Sei lá Fala A caçadora Não é nada Sem a caça Ele não fala isso No final da expansão Legion Também Quando ele resolve Ficar guardando A tumba de Sargeans Ele fala Que o caçador Não é nada Sem a presa Acho que ele fala A mesma frase No final da expansão Legion Depois eu vou dar A verificada Vamos ver se caiu As glaives Aqui Anel Elmo E o arco O arco eu já tenho Não caiu as glaives A glaive é muito difícil Cair Placa Não vai dar Para pegar Esse arco Eu já tenho Isso aqui Transforma Num item Que é o Chesh Aqui Tá Beleza Eu peguei o Chesh Aqui para Transmorg Muito legal Galera Então isso aqui É um vídeo Rápido Estou gravando Ao vivo Aqui Está aqui O Tava Desapareceu O Illidan Derrotado Eu vou fazer Um vídeo Mostrando o final De cada expansão Claro que Vocês vão notar Nos vídeos Que a Blizzard Foi melhorando O final De Wrath of the Little King É bem mais interessante Por exemplo É mais trabalhado O do Cataclisma Também O do Mish of Pandaria Também Né Você vê que Esse aqui É o final Mais simples É o final Mais simples Porque é a primeira Expansão Mas é legal Ver o Illidan E o Illidan Beleza Então vocês que estão Vendo o vídeo Vejam as minhas lives Eu estou fazendo live Num canal Exclusivo De lives Conversando com a galera Do Discord Também A galera pode entrar No Discord E bater papo comigo O link Está na descrição Desse vídeo E a galera Que está aqui na live Vão continuar Estou gravando ao vivo Aqui E para a galera Aqui que vai ver Esse vídeo no Youtube Muito grato Pela audiência Valeu mesmo Paz a todos E que a força Seja com vocês Até o próximo vídeo Fui Tchau